O dragão de Komodo já identificou sua presa e promete um ataque implacável. O réptil se esconde a centímetros de uma família de porcos que não se dá conta de sua presença. Esse é um dia normal, sem perigo aparente ao redor, fazendo com que a mãe caminhe calmamente com seus leitões. Mas as aparências enganam e eles começam a ser perseguidos desde as sombras pelo animal que vai transformar toda essa caminhada em uma tragédia. As folhas se movem à medida que a captura se aproxima. A família de porcos não sabe nada sobre o que está acontecendo, mas o perigo já está sobre eles e não tem escapatória. A primeira aparição do dragão de Komodo é aterrorizante. Por fim, os porquinhos se dão conta de sua presença e só conseguem correr para proteger suas vidas. O deslizar rápido do dragão significa apenas uma coisa. Ele já conseguiu uma presa. E se prepara para devorá-la. A cena é completamente de partir o coração. Os gritos do porquinho que está sendo brutalmente devorado são o exemplo mais claro da dor que ele está sentindo. O processo é lento, mas tem um propósito muito claro. Uma vez que a saliva densa do réptil contém uma série de patógenos que aos poucos estão envenenando o corpo da vítima. E embora a maioria dos casos, estas costumam parecer devido às lacerações ou em caso de fuga, por infecções em suas feridas, os agentes anticoagulantes liberados pela saliva do maior lagarto do mundo sentenciam suas presas a um sangramento iminente. A pequena cria de porco teve um final doloroso, mas muito mais rápido do que poderia ter sido. A imagem realmente é terrível, mas o sofrimento acabou. O dragão começou o processo de engolir o porquinho para terminar sua caçada naquele momento. Os dragões de Komodo são um dos répteis mais perigosos que podem ser encontrados na face da Terra. E a verdade é que, além de seu grande tamanho, sua saliva venenosa pode praticamente eliminar a presa que ele quiser. No entanto, o incrível disso tudo é que esse mesmo veneno... Mas é claro, o que muitos podem ver como grandes descobertas acaba sendo o ponto final da vida dos outros. E o fato é que os dragões de Komodo não têm problemas com suas presas. Não importa se são grandes ou pequenos, esse poderoso réptil pode destruir qualquer coisa que cruzar o seu caminho. Na verdade, eles podem ser tão letais que nem mesmo é necessário que ataquem sua presa e a mordam. Basta que o animal tenha bebido água de sua poça em que haja a saliva do dragão para que seja completamente envenenado. Essas criaturas são realmente incríveis. Seu metabolismo é tão lento que ele pode viver um ano apenas comendo 12 vezes, fazendo com que, dentro de suas tarefas diárias, procurar por presas não seja algo constante. No entanto, eles ainda são animais muito perigosos. Mas é claro que o risco não é apenas para aqueles ao seu redor, como também para os outros dragões que possam se aproximar. Uma vez que, apesar de serem solitários e calmos, não é difícil encontrar imagens de dois desses répteis lutando. A verdade é que os dragões de Komodo são uma espécie que realmente aterroriza aqueles que se aproximam dele. E tudo fica mais claro vendo como esse porquinho sofreu. E tudo fica mais claro 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 Legenda Adriana Zanotto